Quando eu comecei a trabalhar na Passeira do Samba, eu vim de um estúdio, esse estúdio me designou para ir para a Passeira do Samba, para fotografar. A obra já tinha começado há pouco tempo, ainda estava na parte de terraplanagem e tudo. Comecei, já cheguei lá trabalhando, já cheguei imediatamente e já estava em campo. E já procurando os mestres de obras, porque eles que eram o que entendiam muito da estrutura que estava acontecendo, os mestres de obras foram as pessoas que, para mim, que mais me ajudaram. Eu trabalhava diariamente, todo dia eu estava lá. E a minha relação foi muito forte com os operários, com as pessoas que estavam em campo, porque eu era também um operário. Eu estava lá com a minha máquina fotográfica e eles, cada um com o seu equipamento, cada um com a sua função, porque eram muitas funções que tinham lá dentro. Tinha pessoas, inclusive, de todos os lugares do Brasil. Tinha até umas pessoas de fora, porque eu acho que vinha, se não me engano, vinha da África, porque tinham operários também que vieram, acho que da África, se não me engano. E a minha relação com eles era muito forte, porque era aquela coisa diária. Eu até comia lá na cantina com eles, fazia tudo. Tudo, tudo, tudo diariamente. Eu trabalhava uma média de quatro, cinco horas por dia lá. Ou até mais, dependendo da situação. Tem uma história, particularmente, que eu achei muito bacana. Um dos operários, ele estava colocando a emoção de estar trabalhando ali naquela obra do Niemeyer, aquela estrutura do Niemeyer, porque parentes dele trabalharam em Brasília, entende? Então, ele era praticamente novo, e estava ali chegando para dar continuidade ao que a família já tinha feito do Niemeyer em Brasília, e ele estava ali executando uma obra na parceria do Samba, com aquela estrutura. Isso também eu achei muito legal, muito emocionante, ouvir essas histórias, histórias boas, histórias das pessoas como chegaram ali, das dificuldades que elas tinham. E aquela obra estava sendo, para eles, um portfólio mesmo, uma maneira de chegar e falar assim, pô, eu fiz a parceria do Samba. Entende? Isso foi uma coisa que me emocionou muito de ver. Cheguei um dia lá, foi uma coisa muito engraçada, porque o mestre de obra chegou e falou, Renato, hoje você vai ter que fotografar a concretagem de cima, porque eles colocavam o concreto de cima e tinha uma coisa que fazia uma vibração e o concreto entrar dentro das formas. Entendeu? E isso dava para vir de cima, porque o concreto vinha de cima, as formas aqui, entrava o concreto, e ele queria mostrar essa estrutura de cima, que era a concretagem e essa parte da vibração mostrando o concreto entrando dentro das formas. Eu falei, tudo bem, como é que eu vou fazer isso? Pensei, tem que voar. Ele falou, não, nós vamos levar você lá com esses guindastes, com aquelas gruas monstruosas, de, sei lá, 30, 40, 50 metros de comprimento. Aí eu fiquei olhando, eu morria de medo de altura, eu morria de medo de altura. Eu tinha pavor de medo de altura, pavor. E eu falei, como é que eu vou? Aí ele falou assim, nós vamos amarrar você com segurança, claro, você vai até com cinto, você vai entrar dentro daquela cabine, e nós vamos levantar você, e lá de cima você fotografa. Mas eu comecei a ficar em pânico. Falei, como assim? Eu vou subir nisso? Ele, é, vai subir. Eu falei, mas eu já comecei a ficar, meu coração já estava 220, sei lá, quanto é que estava, já estava tremendo, estou no frio. E ele falou assim, você vai? Eu falei, vou, claro. Eu falei, vou. Eu não demonstrei medo. Eu podia estar com uma cara branca, e tudo mais. Eu falei, não, vou. Eu queria ir. Eu fui. É a teoria da, 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 né? Tem que perder o medo, vai perder de qualquer jeito. É agora. Aí eu subi naquilo, ele amarrou, colocou. E aquele guindaste, ele não vai com uma fluidez, não, cara. Sabe? Ele vai, pá, vai batendo, vai batendo. Eu e eu, e o meu cara, vem meu coração batendo mais. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu estou com uma câmera fotográfica, eu estou trabalhando. Eu botei a câmera na mão, comecei a fazer umas fotos. Aquilo foi me levando para uma outra dimensão, cara. E eu descobri que essa dimensão do fotógrafo quebra essas barreiras também. E essa foi uma das coisas que me levou ali em cima, cheguei ali em cima, fotografei e tudo. E posso te falar, eu adorei, gostei. Quando eu cheguei ali em cima, eu já estava amarradão, assim, gostando muito de estar ali fotografando. Eu sou mago, emagreci quase 10 quilos, tive desidratação, mas superei rápido, porque eu não queria parar. Acho que eu fiquei um ou dois dias só parado, no máximo. E eu cheguei a chegar, havia uns dois ou três acidentes, inclusive de pessoas que morreram, inclusive. Porque a obra era uma coisa de muito risco, e estava num pique muito grande. E essa coisa da insalubridade, do calor, realmente tinha hora que não dava. Eu vi vários operários desmaiarem, irem para a enfermaria desmaiado, porque não aguentava com calor. Entende? E teve um momento para mim que foi muito punk mesmo, foi muito... Uma coisa assim... Eu quase morria naquela obra também. Graças a Deus, eu estou aqui e tudo, mas eu estava fotografando um dia, eu estava lá com a minha câmera, e de repente eu ouvi um grito, uma gritaria, mas quando eu ouvi a gritaria, eu já ouvi bater do meu lado um caibro enorme, um caibro muito grande. Eu não lembro exatamente da dimensão dele, mas era um caibro muito grande. Ele bateu ao meu lado. Eu acho que não tinha nem um metro de mim. E como fotógrafo, eu estava querendo também fazer alguma coisa para mim, algum ensaio, uma coisa ensaística também, apesar de eu não ter tido muito tempo. Era muito interessante, eu vi os operários brincando, eu tenho foto de operários brincando, eu tenho foto deles ali perto, dos canteiros de obra, a estrutura da beleza também, da arquitetura, em várias fases do dia. particularmente, eu depois de ter feito algumas fotos, várias fotos e tudo, tem uma que eu elegi, uma foto que eu elegi para mim, que é muito legal, que eu acho que sintetiza muito essa coisa da estrutura da obra, da beleza, do peso daquela obra, daquela coisa do concreto armado, de toda a estrutura, que é essa foto aqui. Essa foto aqui, para mim, ela sintetiza muito o que eu vivi lá, o que eu vi, e o que me emocionou, porque é a foto da gota, com a estrutura de concreto, e aqui tem um operário, uma pazinha, como se estivesse retocando, ele está retocando aqui, a parte do concreto, isso é uma coisa que para mim, é tão forte, esse símbolo dessa foto, para mim, muito forte, que tem toda essa síntese, do que eu vivia, do que eu passei, do que eu vi, e do que ficou para mim também.